Vem Vem Há tanta coisa que eu preciso lhe dizer Quando o desejo que me queima se acalmar Preciso de você para viver É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil e você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não passo de nada pra você Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu É noite, amor E o frio entrou no quarto que foi seu e meu Pela janela aberta onde eu me debrucei Na espera inútil e você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar De tantas vezes que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria agora vem dizer E a madrugada fria agora vem dizer Que eu já não passo de nada pra você Você já me esqueceu 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 A madrugada fria agora vem dizer Que eu já me esqueceu Legenda Adriana Zanotto